No tag de volta aí galera, manos, vamos pra mais um vídeo aí falando sobre, sim, o caso Neymar E velho, se vocês estão chegando no vídeo agora e conheciam o canal por conta do futebol, de games E viu que, pô, não tá mais encontrando games aqui no meu canal Velho, primeiro link na descrição, tá o meu canal secundário Que é lá onde eu vou estar trazendo gameplays de pés e também de FIFA Vai ser focado somente em futebol Então, gosta só desse tipo de conteúdo? Clica lá, ou se gosta dos dois, clica lá também e se inscreve pra dar aquela força, beleza, manos? Porque início de canal, vocês sabem que sempre é complicado de começar Mesmo eu já tendo um canal com bastante inscritos Então, vamos tentar dar aquela força, porque o início é complicado e eu preciso desse apoio de vocês Beleza, manos? Primeiro link é o canal NoTagFute Cliquem lá, se inscrevam e vamos para o vídeo que já vai começar aqui logo após a vinheta Mas só quero lembra-los a vocês que lá no canal Novo também vou estar trazendo lives, jogando pés Lives jogando FIFA, mostrando novidades, notícias de pés e de... É só futebol, lá não vai ter alteração de temas Lá vai ser só focado nisso, beleza, manos? Então, gurizada, não precisam dar hate, não precisam comentar coisinha aqui Porque, velho, lembrando que qualquer tipo de conteúdo que se produza pela internet dá um trabalho do caramba Seja ele dando opiniões, seja ele fazendo gameplay, seja ele fazendo, sei lá, qualquer conteúdo engraçado, mano Qualquer tipo de conteúdo na internet dá trabalho pra fazer Então, por favor, deixem já o like nesse vídeo pra fortalecer, tenta bater aí, quem sabe, uns mil likes Beleza, manos? Muito obrigado a todos que acompanham o canal, que mesmo com essa mudança continuaram acompanhando Porque gostam de saber sobre notícias, gostam de saber minha opinião Porque aqui, além de notícias, além de comentários sobre a notícia Eu vou estar conversando com vocês mais Porque quando eu gravava PES e FIFA, só isso, né, só futebol Eu não conseguia, às vezes, trocar essa ideia com vocês Porque era algo muito robotizado, muito, sabe, rotineiro Tinha que pá, fala isso, fala aquilo e pronto Então agora eu vou estar conversando mais com vocês Porque agora é vlog, é literalmente vlog, né, mano? É eu falando com vocês, minha opinião e etc Então, os jogos, né, gameplays, notícias de jogos, tudo Lá de futebol eu vou estar trazendo no canal secundário Então, quero o apoio de vocês deixando o like nesse vídeo E se inscrevendo no canal lá que em breve vai ter bastante vídeo Beleza? Agora sim, bora pra vinheta Que por enquanto essa vinheta tá antiga Mas logo, logo vai aparecer a vinheta nova aí Logo, logo, tá sendo feita, tá em manutenção, beleza? Então é isso aí, depois da vinheta vamos com mais uma notícia do caso Neymar Então galera, vamos para mais uma notícia do caso Neymar E velho, digamos que a Nájera, eu já tinha feito um vídeo falando que ela queria fama, né, mano? Que ela queria fama e se isso acontecer Isso que eu vou contar, que eu vou falar aqui, a notícia que eu vou dar agora Se isso realmente acontecer, velho Pelo amor... Cara, o Brasil não tem jeito mesmo daí, cara Daí o Brasil não tem jeito, porque olha, velho Depois de todo esse alarde Ela... Ah, velho, eu vou falar Eu vou mostrar pra vocês a notícia aqui, ó Agora Nájera e o ex-marido são cotados para a fazenda É isso mesmo, galera Nájera e o ex-marido são cotados para a fazenda, o reality show lá da Record, cara Isso, mano, é isso mesmo Lá onde vão as sub-celebridades, né Eles foram cotados simplesmente para participar Mas como ver o que é o ser cotado? Se eles já entraram em contato com eles Cara, pelo amor de Deus, se eles chegam a aceitar uma coisa dessas Mas vamos ver, vamos ver Ah, e a Graciane Barbosa e a Jojo Todinho também estão na mira da Record Cara, a Record realmente quer a Nájera e o caralho, mano Como assim, mano, o Brasil não tem jeito, cara O Brasil não tem jeito Ai, ai Mais uma edição do reality show A Fazenda está chegando E, claro que as especulações sobre os possíveis participantes Já seguem a todo vapor E a previsão de estreia é em setembro E quem comandará essa edição é Marcos Mion Como de costume, a Record TV tenta guardar em segredo o nome dos fazendeiros Mas nem sempre isso dá certo Para que o reality show tenha audiência A ideia da Record é contar com personalidades polêmicas dentro da casa O nome mais conhecido na lista dos possíveis participantes É o da musa fitness Graciane Barbosa Que já foi convidada para participar de outras edições de A Fazenda Inclusive a que Viviane Araújo foi a grande campeã Além da esposa de Belo A funkeira Jojo Toddinho E Nájila Trindade Que recentemente se envolveu na polêmica com Neymar São outros nomes que constam na lista de possíveis participantes E Steven Alves, o ex-marido de Nájila Também estaria sendo sondado pela equipe do programa Já pensou se os dois entram no reality? Então O Bifão, ex-participante do De Férias com o Ex-Brasil da MTV E Amanda Gontijo, a ex-BBB São alguns dos nomes também reciclados de outros realities E a Jujú Salimene, a ex-Paniquete Também pode fazer parte dessa edição A Ellen Santana, Miss Bumbum Brasil 2018 e 2019 A MC Rafaela Felizardo, ex-vocalista do grupo Jaula das Gostosudas A Ellen Pinheiro, ex-assistente de palco do Gugu Liberato A Renata Teruel, rainha da escola de samba Solange Gomes, modelo e Luca, cantora do hit Tô Nem Aí Também estão sendo sondado Cara, cantora da música Tô Nem Aí Mano Tô Nem Aí, cara Essa música faz muitos anos, velho Como assim? Existe? E canta ainda? Eu só conheci essa música Outro nome muito falado é o de Milady Ex-do cantor Wesley Safadão O ator Agnes Stabe Que ficou conhecido na novela Senhora do Destino É um dos poucos nomes masculinos que se sabe Que está em negociação com o programa E há também a possibilidade de um ex-participante voltar nessa edição E o nome mais forte é o de Denise Rocha Conhecida como Furacão da CPI É, malucos, olha Olha o nível Cara, se chega a entrar Nájela Trindade Cara, entra Nájela Trindade E entra o ex-marino Meu, cacete, só a Nájela já é um negócio que vai parar o Brasil, né, mano? Primeiro que a audiência da fazenda vai lá em cima Porque brasileiro gosta de polêmica E gosta de ver coisa Gosta de ver o circo pegando fogo Agora sim, entra a Nájela e o ex-marino Cara, tu já imaginou uma coisa dessa O ex-marino da Nájela e a Nájela Entram juntos na fazenda, cara No mesmo local, no mesmo recinto Depois dessa polêmica toda Depois não, né, cara Porque eu acho que não vai ser resolvido Tão cedo Esse caso, né Dizem que pediram a lei 30 dias E que em 30 dias vai ser resolvido Mas Mas Não sei, cara Não sei mesmo o que vai acontecer Eu Pra mim Isso aí vai levar mais meses ainda Então, cara Minha opinião Acho que não vai Como a fazenda em setembro Não sei se dá tempo Pra desenrolar isso aí E outra Que eu não sei se Eles teriam essa cara de pau Porque, primeiro Tá, ela quer ser famosa Ela já tá famosa, né Mas ela quer seguir uma carreira E tudo mais Cara Essa iria uma baita De uma porta pra ela E pra ele, né Até o cara vai ficar Até o cara vai levar Crédito nisso, né, mano É Impressionante É Impressionante O que vem acontecendo O Brasil é uma coisa Assim de louco E é certamente Que vai dar audiência Eu vou ser um Que eu nunca olhei fazenda Mas eu vou Eu iria Assistir a fazenda Esse ano Só por conta da Nádia E do ex-marido dela Se eles entrassem Porque Velho, ia ter muito Imagina dando uma briga Eles bebem lá Sei lá Dá uma briga Dá uma treta E começam a largar Umas verdades Assim Os caras começam a chamar De mentirosas De golpistas De vigarias Mano Já pensou Numa treta cabulosa Dessa Ia ser muito louco Ia ser muito louco Então velho Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Se vocês gostariam De ver ela na fazenda Ou se vocês acham Que ela realmente Tem possibilidade De entrar na fazenda Então Quero comentário de vocês aí E manos Vou deixar comentário também Pra ver Se vocês concordam Que o Neymar Vai se sair Safa E vai se salvar Nessa Nesse caso todo Que ele é inocente Então vou deixar comentário Pra vocês Curtirem ali Se vocês concordam Comigo Que eu acho Que ele vai Se safar Desse caso Porém Ele vai estar Ainda na polêmica Lá dos PSG Que ele está Sabe Que ele vai ou não vai Sai ou não sai E vamos ver Pra que time ele vai acabar indo Se ele vai se titular Ou reserva Num time que for Beleza? Manos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando Quem gosta do conteúdo De futebol Games E tudo mais Link na descrição Quem não gosta também Se vocês querem ajudar Ou querem Vocês assistem Esse tipo de conteúdo E também tem interesse Em ajudar lá E assistir meus vídeos De futebol Cara Se inscreve no primeiro Link aqui na descrição Beleza? Então é isso aí Manos Cara Eu quero muito Só comentários aí De vocês Que eu quero ler Bastante comentários E cara Se vocês vierem aí Pra hatear Com mensagem de ódio Mano Eu não vou Nem 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 Sabe Só vou excluir Cara Porque Aqui Eu não Vou Tolerar Alguns tipos De comentários Beleza? E quem Chega no canal Vem com comentário legal Manos Eu vou estar sempre Conseguindo aí Quando consigo Responder a todos E dar coração Nos comentários E tudo mais Então Deixa o like Vou tentar bater Uns mil likes Nesse vídeo de hoje Beleza? Um forte abraço A todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Abraço Fui Could show you how